Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 6 O Evangelho de Lucas se dá ao trabalho de nos contar a história de Zacarias e Isabel, um casal muito importante para a história da redenção. Eles são os pais de João Batista, o homem que prepara o caminho para Jesus e realiza o seu batismo. O texto de hoje enfatiza o caráter deste casal. Zacarias e Isabel eram, segundo Lucas, um casal justo, obediente e irrepreensível. Na reflexão de hoje, quero destacar uma característica deste casal, e é o fato deste casal ser considerado irrepreensível. Alguém irrepreensível é alguém sem culpa, pois ele entende que por mais que se cometam erros e pecados, a morte de Cristo na cruz retira a culpa que estava sobre os nossos ombros. Infelizmente, temos vivenciado dias de uma espiritualidade opressora e cheia de culpa. Esse tipo de espiritualidade gera em nossa caminhada de fé um peso e julgo pesado, que em nada se compara à proposta do Evangelho de Jesus. Eu gosto da forma que a Bíblia e a mensagem traduzem essa característica. Diz assim, era gente de consciência tranquila diante de Deus. Que você e eu possamos viver como Zacarias e Isabel, com a consciência tranquila e leve diante de Deus, sabendo que não existe nenhuma culpa sobre nós, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Legenda Adriana Zanotto